Muito bem, Vida e Saúde já está de volta, você tem aprendido bastante com a gente e agora continuamos juntos no aprendizado. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre problemas de memória e para falar sobre esse assunto a gente tem aqui Gislaine Gil, ela é neuropsicóloga e vai trazer bastante conhecimento a começar pela sua formação. O que é uma neuropsicóloga? Então uma neuropsicóloga, primeiramente eu me formei em psicologia e aí eu fiz uma pós-graduação em neuropsicologia. Então se a gente dividir a palavra, neuro vem de neurologia. Então a primeira parte de uma neuropsicóloga é mapear o funcionamento do cérebro. Entre este funcionamento estão os diversos tipos de memória, então a gente precisa entender como está esse desempenho. E a segunda parte de psicologia é entender os aspectos emocionais da pessoa. Então neuropsicóloga é uma pessoa que ela é especialista no diagnóstico de problemas neurológicos e emocionais. Tá certo, bastante completo, gostei, viu? Gislaine, você faz parte de um projeto, você tem um projeto chamado Vigilantes da Memória. Como é que funciona? Isso, então esse projeto ele é caracterizado por uma equipe multidisciplinar. Por quê? Porque a gente entende que o bom desempenho da memória depende de vários fatores, né? Como uma boa noite de sono, uma boa alimentação, uma estimulação cognitiva. Então para isso nós agregamos vários profissionais, que são uma nutricionista, um médico geriatra, uma terapeuta cognitivo comportamental, um fisioterapeuta, uma cantora lírica e uma neuropsicóloga. Então é bem completo o seu multidisciplinar, essa equipe multidisciplinar. E a inovação do programa é que é um programa de estimulação cerebral, só que ele é intergeracional. Então a gente acredita que pessoas de qualquer faixa etária podem participar, porque a queixa de memória não é só algo que nós vamos falar muito, não é só restrita ao idoso, mas a adultos mesmo. Então vamos falar sobre esse assunto. Olha só, é muito mais comum a gente ver um idoso reclamando Ah, estou esquecendo as coisas, não lembro onde estacionei o carro, no supermercado, ou esqueci as chaves, não consigo me lembrar. Mas realmente a gente tem percebido que cada vez mais cedo as pessoas estão tendo problemas de memória. Por quê? Isso é, então o que a gente percebe? Que a partir dos 30 anos há um maior número de queixas, como estas, né? Deixar o carro em determinado lugar, não saber onde está. Então não é tão idoso assim, gente. 30 anos, por favor, não estou tão idosa assim. É isso mesmo. Então, por que que isso ocorre? Tem a ver com a questão do trabalho. Então as pessoas, o tempo todo, elas precisam fazer várias atividades ao mesmo tempo, né? Então é cuidar da família, cuidar bem da postura ao trabalho, muitas estudam ainda. Então são muitas atividades que a pessoa tem que desenvolver ao mesmo tempo. E às vezes, o que que acontece, né, nesses casos, começa a se gerar um estresse. E o estresse, ele acaba alterando o funcionamento da memória. Por quê? Porque geralmente a pessoa, diante de tantas coisas a fazer, ela não tem uma boa noite de sono. E o sono é fundamental, porque é no sono com sonhos, que tudo aquilo que nós aprendemos é reprisado e consolidado na nossa memória. Outras coisas que também... Digamos que a gente absorve o conteúdo mesmo da nossa vida quando está dormindo. Isso, durante o sono. Sono com... É por isso que o sono reparador é muito importante. E outras questões que os adultos, né, também andam aumentando em termos de queixo é a questão da depressão e ansiedade, né? Então na depressão, a pessoa fica ruminando coisas negativas. E com isso, ela não presta atenção no que está ao redor, logo ela não memoriza. Certo. Porque para a gente memorizar... Faz sentido. A gente precisa prestar atenção. E na ansiedade, ao contrário. A pessoa fica imaginando muito a questão do futuro, né? Então o que que vai acontecer no futuro? E novamente, não presta atenção. E aí, também atrapalha a questão da memória. Quais são os sinais que eu preciso ficar atento de que o desgaste da minha memória realmente está começando a trazer prejuízos agora? Isso. Então é a questão quando... É normal esquecer de vez em quando uma coisa ou outra. Sim, sim. Tanto é normal, e diria até mais, é importante. Porque imagina uma pessoa absorvendo tudo o tempo todo, né? Não teria... É como se fosse um computador. Iria faltar um espaço para colocar determinada memória. Então você pode dizer que o esquecer é um mecanismo até de defesa do organismo para se manter, para ter de sanidade. Isso, exatamente, né? Então é importante que nós esqueçamos aquilo que a gente não precisa mais utilizar. Ok. Agora, quando que o esquecimento passa a ser algo que tem que se perceber para até procurar uma ajuda médica? Quando a pessoa esquece coisas que ela necessita no dia a dia. E esse esquecimento atrapalha ela nesse dia a dia. Então ela deixa de se relacionar adequadamente com pessoas familiares ou mesmo no trabalho. Quando ela se sente incomodada em procurar muitas vezes algum objeto, né? Por muitas vezes, né? No mesmo dia. Quando ela repete várias vezes a mesma informação. Ou pergunta para uma outra pessoa uma informação que já foi dita várias vezes. Então esses são pequenos sinais de que alguma coisa está falhando. Alerta. O corpo está dando alerta. Exatamente. E que necessita de ajuda profissional. O esquecimento de um grande evento, de um evento importante, também entra aí ou não? Ou poderia ser uma coisa esporádica? É, se for esporádico, não. Mas se for algo que são eventos, vários eventos importantes que a pessoa esqueça, aí sim é significativo. Então sempre a gente fala que é a quantidade de esquecimentos que ela tem num período, vamos imaginar, de uma semana a um mês. Tá, uma semana a um mês. Porque eu estou pensando aqui, olha, às vezes o ritmo de vida, de trabalho, familiar, os compromissos e as cobranças da vida são tão intensas, que a gente começa mesmo a esquecer algumas coisas importantes, mas aí a gente consegue reorganizar a rotina e volta ao normal. Então ele precisa acontecer num período relativamente longo para caracterizar o problema. É, vamos imaginar que assim, no mesmo dia, uma pessoa te deu uma informação. E essa informação você pergunte várias vezes sobre ela. Então vamos dar um exemplo comum de familiares que trazem queixa de idosos, né? Ok. Quando um idoso pergunta, olha, eu vou ao médico? Aí passa um tempo, nem coisas de cinco minutos, ele pergunta de novo, olha, é hoje que eu vou ao médico? Aí não passa nem dez minutos de novo, é hoje que eu vou ao médico? Então isso é preocupante, né? Porque como que o cérebro não foi capaz de absorver diante de várias repetições do mesmo estímulo? Entendi. Algumas pessoas brincam que o cérebro é um músculo, que ele precisa ser exercitado para funcionar. Posso, essa afirmação é correta? Sim, a gente pode fazer essa associação sim. Porque, olha que interessante, quando nós nascemos, todos nós, se nós não tivermos nenhuma doença, nós temos com a mesma quantidade de neurônios, que são as estruturas, são as células cerebrais. E em média são 100 bilhões de neurônios. Então o que vai nos diferenciar ao longo da vida? É como que a gente utiliza esses neurônios. Então se a gente faz deleituras, se a gente faz uma determinada atividade física. Então quando a gente está diante de uma atividade nova, o cérebro ele cria ramificações. E é essas ramificações que nos vão diferenciar. Por exemplo, aprende de uma língua estrangeira. Perfeito. É super importante. É uma ramificação. Isso, são várias ramificações. E quanto mais línguas a pessoa aprender, mais ramificações ela vai tendo. E isso é um fator que nós sabemos hoje em dia que é um fator protetor. Então a aprendizagem de algo novo é um fator protetor para doenças degenerativas, como por exemplo, é o mal de Alzheimer. Normalmente a pessoa quando atinge a vida adulta, ela acaba abrindo mão desse aprendizado. Ela acaba entrando meio que no modo automático. Ela vai para o trabalho, resolve, volta para casa, vai para a igreja, dorme. Então acaba não sobrando muito espaço. Se a gente não presta atenção, a gente acaba deixando de exercitar o nosso músculo, o cérebro. Exatamente. Por isso que assim, até em coisas cotidianas a gente comenta, né? Vamos imaginar que a pessoa vá da sua casa à igreja. O que a gente pede para ela? Poxa, faça um caminho novo. Então se você vai para uma determinada rua, tente ir por outra rua. Tente observar o que tem em volta. Tente fazer novas amizades. Porque isso vai fortalecer, como nós estamos dizendo, a musculatura cerebral. Tá. Essa é uma dica bacana, essa é uma técnica para exercitar a memória. Existem outras técnicas? Existem. Até eu trouxe algo super tranquilo que as pessoas, elas podem, elas mesmas fazerem, né? Então com um simples papel, elas fazerem uma planilha da semana. Então um plano semanal daquilo que elas precisam realizar durante o dia. Posso ver? Claro. Então é simples a planilha, não é uma coisa muito sofisticada não. Para todo mundo pode fazer, até no lápis de cor se quiser. Exatamente. Então a pessoa, ela pode pôr, né? Então os dias da semana, como vocês podem ver aí, né? De segunda a domingo. E aí, o que que é interessante? Nós sabemos que três grandes fatores é importante para um bom desempenho da memória. Um deles é o treino cognitivo, que aqui a gente representa. Olha, a gente tem aqui um cérebrozinho aqui. Treinar. São joguinhos, são jogos, são, o que que são esses treinos cognitivos? Na verdade, o treino cognitivo, o que a gente comenta é assim, a leitura é um dos maiores treinos cognitivos, né? Seguida, por exemplo, de uma estratégia, que é a estratégia das três perguntas. Ou seja, quais são essas três perguntas, né? Durante o dia da pessoa, ela pode, ela mesma se perguntar, o que que eu estou fazendo agora? O que que eu estava fazendo antes dessa atividade? Antes de agora? Exatamente. E o que eu posso supostamente fazer depois? Por quê? Num simples treino como esse, eu trabalho três tipos de memória. A memória recente, que é o que eu estou fazendo agora. A memória prospectiva, que é o que eu vou fazer no futuro. E a memória retrospectiva. Então, você imagina, com essas três perguntas. E aí, o que nós recomendamos? À noite, antes de dormir, se perguntar o que fez durante o dia e o que supostamente vai fazer no dia seguinte. Planejar um pouquinho. Planejar. Isso é um treino, é um tipo de treino cognitivo? É um tipo de treino cognitivo. Por exemplo, no vigilante da memória, é um dos treinos iniciais que nós damos para a pessoa, porque ela pode fazer sozinha. E aí, o que que acrescenta-se aí, né? Acrescenta a questão da meditação, né? Que até é o final de... Ou técnicas de respiração. Técnicas de respiração, exatamente, né? Então, a gente tem que entender que, por exemplo, a ansiedade, ela prejudica a memória. Como que a gente pode minimizar os sintomas de ansiedade? É respirando, né? Porque as pessoas, eu brinco, elas acham que sabem respirar. Mas não é bem verdade, né? Nós já comentamos isso, inclusive, aqui no Vida e Saúde, foi muito proveitoso. Mas técnicas de meditação poderia ser uma leitura da palavra de Deus também? Pode, exatamente. Momento de igreja, momento de natureza, contemplação da natureza, isso conta. Sim, tudo que traga prazer e tudo que seja um momento da pessoa, onde ela possa, ela com ela mesma, dialogar. Tá, então a gente tem esse momento aqui, que é o momento da técnica de respiração ou meditação. Isso. E o último é a atividade física. E a atividade física, o que, é claro que aí tá sendo simbolizada, é, mas é simplesmente um símbolo. O que é a atividade física? A atividade física, ela tem que ser aquela que a pessoa gosta. Pode ser uma caminhada, por exemplo, uma ida a um supermercado, uma ida à igreja. Pode ser realmente uma própria musculação. Porque o que a atividade física faz, tem gente que vai falar, não tem nada a ver com o cérebro, o que ela faz pro cérebro, pra memória. Isso, é porque assim, ela cria endorfinas, né, que é, que está muito relacionada ao prazer, à motivação. Uma pessoa motivada, ela presta mais atenção e memoriza mais. Então é super importante a atividade física na vida da pessoa. A oxigenação do cérebro também conta. Também, exatamente isso. É a expectativa de uma atividade física. Tá. E é claro que não está aí, mas uma alimentação saudável e uma boa noite de sono, ou seja, uma noite repousante, é importante. Logo, levar problemas antes de dormir não é aconselhável. Quando a memória já está com problema, alguns cuidados são necessários. As pessoas com doenças degenerativas, com mal de Alzheimer, normalmente às vezes começa com uma coisinha muito sutil e aí ela vai crescendo. Tem o que fazer pra melhorar ou pra amenizar os sintomas ou quando uma patologia já está instalada? Dá pra ser feito? Então, especificamente na doença de Alzheimer, né? Primeiro é a ida ao geriatra, né? Porque o geriatra é que ele vai entender se aquelas queixas de memória, elas são normal pra idade, ou elas já são processo de alguma doença que está sendo instalada. Mesmo porque muitas das doenças, elas são reversíveis. Então, por exemplo, um diabetes maltratado, uma hipertensão maltratada. Se você tratar, ela reverte o quadro. Controla. Exatamente. Então, assim, a ida ao geriatra é a primeira medida. Modo de partida. Exatamente. Sabendo que a doença já está instalada, aí o geriatra vai entrar com algo que a gente chama medicação anticolesterásica. Então, a medicação que vai fazer com que haja uma menor perda de células neuronais. Isso não quer dizer que é a cura. Hoje nós não temos ainda a cura pro Alzheimer, o que nós temos são medicações que estabilizam o problema. E associada a isso é a reabilitação cognitiva, que são novamente treinos específicos para tipos de memória que está deteriorada naquela pessoa, associada à orientação ao familiar, porque o familiar é muito importante nesse processo. Por quê? O familiar normalmente perde muito a paciência, porque é um processo repetitivo, que existe exige muito a paciência. O que o familiar pode fazer para, de repente, ajudar nesse treino da memória e ajudar a manter a sanidade também? Por isso que a gente fala, o profissional, principalmente que trabalha com pessoas com doença degenerativa, é fundamental essa orientação. Então, não é só entrar com o familiar, desculpa, com o paciente dentro do consultório, mas com o familiar. Porque o familiar, ele tem a imagem, então vamos imaginar, né? É uma filha levando o seu pai ao geriatra. Essa filha, ela idealizou esse pai por muitos anos, né? Como super-homem. Ela se inspirou nele. Que nada atinge. Exatamente. Então, como é difícil a pessoa entender que aquele familiar, hoje, já não pode fazer mais o que ele fazia anteriormente. Então, começa por aí. É uma questão até que a gente fala que passa por questões emocionais. Depois, esse familiar, ela está diariamente com ele. E a gente sabe que nós não temos só o familiar para cuidar, né? Às vezes a gente tem filhos, tem a própria casa. Então, são várias sobrecargas que a gente precisa dividir. Ok. Então, se a pessoa tem outros filhos, tem que fazer essa divisão, né? E a gente comenta que aquele familiar, ele tem que ter um horário para ele, né? Para, literalmente, não fazer nada. Porque a gente sabe o quanto é desgastante, né? O tempo todo procurar coisas para a pessoa que esquece, ou mesmo repetir várias vezes a mesma informação. Mas esse familiar, ele pode, de alguma maneira, ajudar mais diretamente no problema de memória? Ajudar a fazer alguma atividade junta dessa? Pode, pode. Até a gente tem muitas pessoas pedindo isso, né? Então, nós profissionais criamos um livro que chama Ensinar a Lembrar, que é justamente um guia prático para ajudar a reconhecer e melhorar pessoas que tenham essa alteração. Então, eu vou dar um exemplo. Pessoas que esquecem onde guardam coisas importantes, né? Então, existe um treino super simples, onde a gente faz um desenho para a pessoa do local que ela deixou os pertences, que são importantes para ela, e de preferência, aonde ela está. Então, é como se fosse um anteparo que a gente coloca a foto da onde, e mostrando a pessoa guardando esses pertences. Porque daí, ela já fica mais acalentada. Segura. Exatamente. Então, a gente brinca. São pequenas dicas que fazem a diferença. Tá. Então, por exemplo, pessoas que vão perdendo até a noção de onde fica o banheiro da casa. Então, a gente pode criar uma estratégia de criar uma setinha até o banheiro. Tem um mapa, legal. Exatamente. Então, são várias dicas que a gente tenta fornecer nesse livro Ensinada a Lembrar, que faz com que haja uma amenização dos sintomas. Trazendo mais qualidade, sem dúvida. Agora, é o seguinte, queria que você me dissesse como que a gente tem acesso a esse grupo dos Vigilantes da Memória. Então, o Vigilantes da Memória, ele pode ser acessado pelo site, que é o www.vigilantesdamemoria.com.br. Até nós temos profissionais que ficam 24 horas respondendo gratuitamente perguntas para pessoas que tenham ou problema de memória ou que tenham um familiar com problemas de memória. Tá certo. Gislaine, obrigada pela participação aqui no Vida Saúde. Obrigada a você e a todos. A gente vai para um rápido intervalo, na volta tem aqui receita de hambúrguer de tofu com quinoa. Não saia daí, a gente já volta.